No último episódio de Layers of Fear... Vai quebrar! Meu Deus, cara! Que merda! Não pode isso! Ai, tô acordando! Oh, meu Deus! Onde eu tô? Babyface! Rasgaram o negócio da tua mão! Meu Deus, esse jogo é tudo! Tudo bem, hein, irmão? Pera, estão me ligando aqui. Alô! Você merece isso! Tudo isso! Tudo isso! Sangue! Tá. Se eu não morrer nesse jogo... Esse jogo tem cara de que eu vou morrer. Ai, eu não quero ficar abrindo isso aqui, não. Já abri, eu vou... Dar no meu pé. Ou não, né? Tá, então... Eu acho que tem a ver com esse Babyface. Alguma coisa. Babyface? Você acha que me engana? Você fica aí com essa cara de Babyface? Mas você não pode me enganar, seu doidão. Ah, tá. Eu precisava de algo para dar. Como posso dizer? Toques finais. Um dedo. Precisava de um dedo. Cortei ele fora. Mais fácil que serrar uma perna. Lavei. Sequei ele no forno. Adormeci. Quase o queimei. Será que vou conseguir fazer isso? Eu cortei meu próprio dedo para pôr numa pintura! O que é isso? Tá ao contrário. Hã? É o quê? Tentativa e erro. Tá, vamos tentar. Não foi. Tentativa e erro, né? Bota o meu dedo aí para ver se fica bom. Eita! A minha mulher! Será que vai ser a Dama de Preto? Bom, ela... Alguma parte dela. Só falta mais um. Meu dedo! Cara, meu dedo! Isso é bizarro demais! Isso é muito bizarro. Por que alguém colocaria o próprio dedo? Ah, o outro! O rato! E o outro! Os canvas! Tentativas! Eita! Que... 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 O som é esse? Nossa! Ah, eu não tinha olhado para cima! Não mudou só o lado! Mudou tudo! Uh, mudou muita coisa! Tentativa e erro! Bora lá! Tentar e errar, né? Ai, meu Deus! Tá bem! Vou ter transportado! Vocês já sabem que nós vamos para a esquerda! Yes! Meu Deus! Tá ficando frenético! Estamos chegando ao final! Tá, não vou ficar bom isso aqui, não! Opa! Fizem alguma coisa! Ai, meu Deus! Eu tô... Eu tô pulendo! Tá! Vamos prosseguir! Uf! Cara, mas... Eu literalmente enlouqueci com as minhas pinturas! Eita! Eita! Ai! Ah! O que é isso? Tinha três! Eu só vi uma! Ai, droga! Ai! 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 Que... Que isso? Eu tenho que entrar? Nas pinturas? Que? Não entendi! Tô confuso! Ai, meu Deus! Alguma coisa aconteceu! Ah! Tá pegando fogo, bicho! Que? Ratos! Muitos ratos! Eles têm cauda! Eles têm cauda! Eles têm! Meu Deus! Mas e agora? Meu coração tá batendo mais rápido! Meu Deus! O que é isso? Um barato alvoadora? Ai! 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 Ai não! Eu preciso ir até você, né? Hum! Eu já esperava por isso! Seu demônio! Mas ela fica... Sorrindo pra mim? Será que tá me querendo? Que medo! Meu Deus! Eu voltei! Olha! Deu uma... Apareceu que deu uma... Fungada no nariz! Rato! Morto! Tem um rato morto que tá... Ou é pintado? O que é isso? Ai! É uma luz! Ok, ok, ok... Acho que é sombra! Tá! Eu não sei dizer! Vamos pro outro... O único lugar que tem! Aqui! Vou entrar! Tá! Dessa vez eu vou pra direita, porque ele tá fechado! Não tem como ir pra lá! Tô preparado... Pra qualquer tipo de susto! Tá! Não por uma janela! Com certeza não! Ai! Já sabia! Eu assustei de brincadeira pra deixar o vídeo mais legal! Nossa! Vai voltar minha filha? Não é possível! Eita! Aquele quadro! Eu que não olho pra trás depois desse quadro! Que doido! Cada mistério... É... A cada erro... É... Tem uma queda! Ah! O que é isso? Som de um... Eu vou morrer no final desse jogo, né? Eu vou morrer! Ai, ai! Ah! É lógico que eu tenho que ir cada vez mais para baixo! É claro! Logicamente! Eita! Eita! Eu não entendi o lance! O que? Um canhão? Parece um canhão isso aqui! O que é isso aqui? Dá pra fazer alguma coisa? Era pra dar pra rodar, né? Ah, dá sim! Vai dar merda! Vai dar merda! Deu, velho! Olha, eu me enxou! Eu me enxou! Eu me enxou! E eu aqui rodando igual um minuto! Ai, eu me enxou! Mô! Eu vou te tirar daí, mô! Oh, filha! Agora eu acho que é minha filha! Meu Deus! Papai, já vai! Eu fiz merda, mas eu... Ai, meu Deus! Que susto! Que diabo é isso? É um quadro! Meu Deus! Eu preciso ver! Não! Não é um quadro! É um monte! Pera, tem uma porta aqui? Lógico que tem, né? Eu preciso ir! Será que eu tenho que cair? Ai! Eu não achei que ia dar pra cair, não! Boa! Me matei! Eu acho! Eu acho que eu me matei! Gente, a verdade é que eu já tô morto! Por que ninguém... Meu Deus! Que... Que? Pera, tinha uma coisa aqui! Impressão minha, não! Impressão minha! O quê? Eu tô de cabeça pra baixo? Cara, eu tô de cabeça pra baixo! Eu acho! Meu Deus! Você ainda consegue pintar? Não! Você ainda consegue pintar? Ai, sei lá! Eu acho que eu traduzi rápido! Quase 5% de certeza! Eu não posso parar agora! Pera, pera! O quê? O que é isso? Você vai conversar comigo e eu vou responder? Meu Deus! Eu vou conversar com os mortos, bicho! Eu vou conversar e o cacete! Sai daqui! Ficar fazendo perguntas? Eu não quero brincar nesse joguinho! Nesse joguinho, tem um joguinho que eu não quero, não! Meu Deus! Ai, ai! Filha! Filha, papai! Não pode fazer nada! Ai, susto! Ela nos piscando! Ai, meu Deus do céu! Vovor! Não! Por que você tá... Você tá bonitinho demais! Meu Deus! Ai, esse sol! Agora aparece mais com o jogo! E a filha morta no banheiro! Filha, sai daí! Filha, se você estiver me ouvindo... Sai da privada! Sai da privada! Meu Deus! Por que você tá demorando tanto? Abre a merda da porta! Eu preciso ir! Abrir logo! Mas... O que é? Ai, meu Deus! Não! Não! Não, 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 não! O que você fez? Não! Pera, quem se matou? Tá, não foi ele! Ai, velho! Esse cara é um completo bosta! Ainda ficou falando pra abrir a porta porque ele precisa ir... Você acha que você é quem? Tu tá achando que ele? Tu é! Ai, velho! Eita! Pra cima? Pro lado? Pra baixo? E agora? Ai, meu Deus! Pera, você tava aqui? Você não tava aqui? Ai, meu Deus! Você não tava aqui! Você tava aqui? Ai, eu já não sei mais! Não consigo me olhar no espelho! Eu tenho que entrar no espelho? Ou eu tenho que abrir aqui? Não, pera! Eu já... Eu já não abri aqui, mas lá? Será que eu tenho que ligar a torneira? Limpa! Limpa a faquinha! Meu Deus, e agora? Ai, caramba! Eu não sei o que fazer? Marte! Que? Ai, vou me matar Meu Deus Peraí, vou, que eu tô voltando Calma Isso, isso Isso, isso Isso, isso Isso, isso Eu vou até o fim Ah, não dá, ele saiu sozinho Dá pra ir de novo? Cara, que Que da hora Eu controlo? Não, não controlo Meu Deus Cara, que genial Eu só entendi com esse buraco Será que poderia que eu entro? Ah, eu não entendi Minha filha Família Família, eu falei com vocês Desculpa Eu não queria isso Não era isso que eu queria E agora? E agora? Eita Abriu o teto O teto reflete a mesma coisa Tem um negócio aqui, ó O que é isso? Finalmente Alguém tinha que testemunhar Eu não podia olhar para o meu próprio trabalho A arte e o artista precisam de um público Olhar crítico nas coisas Eu sabia o que tinha que fazer E eu arranquei Escavei ele como sorvete Me senti como um açougueiro Um monstro Mas ao menos algo bonito sairia de toda essa imundície Eu arranquei o teu olho Velho, tomara que tu morra Seu otário Caramba, isso é muito doido Tomara que tu morra Nossa, você é muito Ah, deve ter como sair agora Beleza Socorro Meu Deus Eu vou fazer palavras Tem uma coisa aqui Gaveta Não dá pra abrir Gaveta Não dá pra abrir Tô com um pote Com um olho na minha mão Ih Ai Tem uma porta Não, se não é uma porta Meu Deus Não tem porta Ai meu Deus Não tem porta O que? Tem que olhar pra cima? Eu não sei o que eu faço Ah Meu Deus Eu vou entrar aqui Não, não era aqui Meu Deus Meu Deus Isso tá muito É a luz É a luz crazy Olha aqui Tem um Tem um negócio aqui É um espelho Nossa, que musiquinha Senes 13 Esse alço Não me deu nenhum susto O que é muito Suspeito Será que eu tenho que olhar? Não Ah Tem um armário Tem um armário aqui Mas não dá pra olhar nada Uh A peça de dama Que faltava Meu Deus Pera Que monte de pecinha é essa? Será que tem mais peças Que eu preciso encontrar? Deixa eu ver se tem mais Algumas peças aqui Ué Cadê o alce? Ai, tá do outro lado Eu não vi que tinha no sofá não O que é isso? Ai, meu Deus Essa musiquinha Na minha cabeça Vou tomar um fruto Achei outra Yes O que? Uou, aquilo Meu Deus Aquilo forma um bebê Ai, meu Deus Gente Tá voando Eita 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 Eu preciso jogar com você, não é? Ai, meu Deus Não, não, não Não é Ai, ai, ai Ah Eu preciso me sentar aqui? Então esse é o meu lado? Eu tenho que pôr uma Eu fiz o primeiro movimento Tá Por que tem um pano no seu zóio, filho? Tem um Hahaha Tá Que movimento eu posso fazer? Mas ele vai comer minha pecinha Mas aí eu vou madir Hahaha Que? Ei, você Você mesmo Por que você não assiste Esse vídeo? Ou esse? Aproveita e já se inscreve no canal Para mais vídeos como esse E YouTubers Chegando Até o pessoal Aproveita e já se inscreva no canal E aí E daí Et E aí Obrigado.